Lula, no primeiro de maio, disse que vai sugerir, como presidente do Brasil, uma moeda latino-americana. Isso significa que nós vamos subsidiar a valorização da moeda da Venezuela, da Argentina, de Cuba, por aí. Enquanto isso, o Brasil está com um crescimento do PIB, ao contrário do mundo, que está com problemas, anualizado em 4,8% positivos nos últimos 12 meses. O mundo todo está sofrendo com inflação, com reação no crescimento econômico, inclusive a China, com juros mais altos. E vejam só, as contas públicas estão com resultado positivo. A dívida pública bruta está equivalente a 79,2% do PIB. Já estava em 88,6% e os masoquistas diziam que ia passar de 90%. Não deu. O superávit primário, pela primeira vez em oito anos, 3 bilhões e meio. O índice de atividade econômica cresceu 0,34%. E a confiança empresarial da Fundação Getúlio Vargas é a maior dos últimos cinco meses. 2,7 pontos entre março e abril. E a Petrobras começou ontem a extrair petróleo e gás do poço lá na plataforma do pré-sal do Campo Mero, na Bacia de Santos. É a plataforma Guanabara, que tem 332 metros de comprimento, 102 toneladas de peso, está a quase 2 mil metros de profundidade. Depois da linha ainda fura mais uns 4 mil metros ou mais do que isso, a 150 quilômetros da costa. Até o fim do ano vai estar retirando por dia 180 mil barris de petróleo e 12 milhões de metros cúbicos de gás. Esse gás vai servir para produzir energia elétrica, para movimentar indústrias e para produzir nitrogenados de fertilizantes para a agricultura brasileira. Enquanto isso, o Elon Musk, da SpaceX, que por sua vez tem a Starlink com satélites em órbita baixa, está interessado em estar interessado em propiciar comunicações na Amazônia, banda larga para tudo. Para hospitais, para postos médicos, para aldeias de brasileiros indígenas, para reuniões empresariais, para prover a Zona Franca de Manaus de contato imediato com outro lado do mundo. É anúncio do governo do Amazonas. E o interesse do senhor Musk significa que ele acha que a Amazônia pode ter um desenvolvimento sustentável. E está apostando no Brasil. Por falar nisso, até ontem à noite, só depois do anúncio dele de comprar o Twitter, eu já ganhei 115 mil novos seguidores no Twitter e ainda não entendi porquê. A única explicação que eu acho é que alguém estava segurando as pessoas que se inscreviam para me acompanhar. E agora, enfim, liberou. Bom, eu queria perguntar, ainda falando sobre o 1º de maio, se vocês ouviram algum prefeito ou algum governador que mandou prender trabalhador que estava querendo trabalhar para levar o pão para os seus filhos em casa, o pão e o leite, se pediu desculpas, aproveitou o dia do trabalho para pedir desculpas para o trabalhador por ter cometido essa crueldade, além de essa ilegalidade. Porque o Supremo dizendo que prefeito e governador podem tolir um direito constitucional não significa que a Constituição se ajoelhou. Ainda está lá na Constituição que é livre o acesso ao trabalho, é livre o direito de ir e vir para todos os brasileiros. Bom, e por último, eu queria mencionar que, vejam só, nas nossas cidades, vocês já perceberam que parece um paliteiro de poste? E agora cada vez mais é maranhado de fio? Além dos fios originais de energia elétrica, e os fios que vieram depois pela brasilidade do gato, agora temos cabos de provedoras de fibra ótica. Tudo isso deveria vir por baixo da terra, né? Poste só para iluminação pública. É assim que funciona o urbanismo verdadeiro. Além de feio, é perigosíssimo. E a Anatel, que é a agência de telecomunicações e agência de eletricidade, dizem que querem acabar com isso. Mas estão muito tímidas. Em 10 anos, reduzir só 30%. Deveria acabar com isso em 5 anos, 100%, não é? De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Marfix Ferramentas. Aqui tem toda a linha de ferramentas elétricas e a bateria Makita. Marfix, sempre inovando para você.